Música Salve, salve, boa tarde. É com muito orgulho e alegria que iniciamos aqui na TVE a segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação. Mais simbólico ainda é que seja hoje, um dia de reflexão das lutas e das conquistas dos negros e negras à estreia deste festival. Bom, serão sete dias de programação onde tu terá a oportunidade de assistir a produções audiovisuais de profissionais negros selecionados para a competição. É isso mesmo, Domício. São 67 obras divididas entre as categorias videoarte, videoclipe, curta-metragem e longa-metragem. O festival é promovido pela Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul por meio da Casa de Cultura Mário Quintana e o Instituto Estadual de Cinema. Prepara a pipoca, escolha a poltrona mais confortável e fique ligado na TVE. Você vai assistir agora o Projeto Encontro, que terá a participação de integrantes da Comissão do Cinquentenário do 20 de novembro. Em pauta, a importância desta data e o Prêmio Oliveira Silveira de Júri Popular. Música 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem fom. Liberdade de asas quebradas, como este verso. Liberdade, asas em corpo, sufoca no ar, se afoga no mar. Já no dia 20 de novembro, entre as palmeiras do palmar, último grito de guerra no ar. Dia 20 de novembro, entre as montanhas do palmar, os duros músculos do herói guiando seu braço ágil na luta desigual. Dia 20 de novembro, entre os riachos do palmar, o sangue húmus de zumbi derramando-se ao chão para fertilizar. Dia 20 de novembro, entre as mensagens do palmar, tambores de orgulho e bril conclamando a lutar. Porque para palmares veio o negro que não gemia nos açoites. Para palmares veio o negro que se escondeu na própria noite. Pelo mato escuro veio o negro, para quem o palmar foi clareira. No rastro, uns dos outros vieram negros, desacuados, parejando o cheiro. E negro roubado a esbo, do cativeiro para a liberdade, do senhor para si mesmo. Poemas de Oliveira Silveira Palmares Fragmentos do poema 13 de maio e 20 de novembro Olá, com muita felicidade, damos início à segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação. Com essa abertura da atriz Vera Lopes, hoje a gente vai conversar sobre a importância da data do 20 de novembro. E quem foi Oliveira Silveira? Então, para essa conversa, eu chamo para estar conosco a atriz Vera Lopes. Por favor. Obrigada. Tudo bom, Vera? Tudo bom. Prazer imenso estar aqui. Obrigada. Conosco vai estar Nayara Rodrigues Silveira Lacerda, professora, secretária-geral da Associação Negra de Cultura e filha do Oliveira Silveira. Oi. Oi, Nayara. Obrigado. Obrigada. Sandra Maciel, presidente da Comissão do Ciclo Eternário do 20 de novembro e conselheira estadual da cultura. Oi, Líria. Oi, Líria. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. E, para compor a nossa mesa de conversa, Maria Conceição Lopes Fontoura, integrante da Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras. Oi, pessoal. Oi. Muito prazer estar na roda. Oi, meninas. Obrigada por aceitarem o convite. O Festival Cinema Negro em Ação é uma realização da Casa de Cultura Mariquintana e do Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, instituições da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Em parceria com a TVE, a gente realiza essa segunda edição do festival, onde a proposta é fazer um intercâmbio sobre obras produzidas por realizadores negros. E hoje, o nosso festival inicia hoje e vai até dia 27 de novembro, e a gente vai conversar um pouco sobre quem foi Oliveira Silveira. E aí, para iniciar esse diálogo, eu queria falar com a Nayara, para ela nos contar quem era Oliveira Silveira. Oliveira Silveira nasceu em Rosário do Sul, em 1941, uma família com mais cinco irmãos. Ele precisou sair de lá do interior de Rosário, para seguir seus estudos na cidade, primeiro, de Rosário, depois veio para a capital, Porto Alegre. Aqui se formou pela URG, professor de língua portuguesa e francesa. E foi professor na escola Cândido Ivanoi, foi um dos integrantes do grupo Palmares, onde esse grupo, inconformado com a data 13 de maio, essa data que não tinha significado para a comunidade negra, resolveram fazer pesquisas para procurar uma nova data. E esse grupo, então, encontrou o 20 de novembro, dia de morte de zumbi. E várias ações muito importantes esse grupo realizou, não só em 1971, o grupo teve grande importância. E Oliveira também foi meu colega de trabalho no Grupo Semba, e um grande amigo, um pai muito participativo e muito companheiro. Eu queria continuar aqui, para a gente fazer uma roda de conversas, saber como é que foi, como é que é essa, qual é a importância dessa data, e falar um pouco com a Sandra, da comissão do 5º Atenário, como é que surgiu a comissão, e quais são as atividades que a comissão vem fazendo. Então, Camila, a comissão surge a partir de uma provocação que faz o Colegiado de Culturas Populares ao governador do Estado, que nós teríamos que ter um decreto. O governador, obviamente, aceitou, acatou a nossa provocação de decretar o ano de 2021, o ano do 5º Atenário, do 20 de novembro. A partir de então, a Secretaria da Cultura, com portaria, convida algumas instituições para compor a comissão, e nós estamos, desde maio, nos reunindo toda semana, e pensando em algumas ações que a gente pudesse estar no Rio Grande do Sul conversando, juntamente com a Secretaria, onde a Secretaria de Cultura colocou quase todos os seus equipamentos à disposição para que tivesse atividades do 20 de novembro, não só agora em novembro, mas, desde maio, nós estamos tendo ações referentes ao cinquentenário, e conversando com as pessoas da importância de estarmos falando, 50 anos depois do Grupo Palmares ter pensado essa data do 20 de novembro, tudo que nós temos construído nesses 50 anos, principalmente na perspectiva feminina, a presença das mulheres negras nesse processo todo, essa é uma discussão que nós temos feito na comissão, e alguns espaços que a cultura colocou, como em 25 de julho, e que a África da Arena fez a programação toda, toda, toda para as mulheres negras. Então, foi uma programação bastante intensa, e é onde a gente pôde estar presente, fazendo essa discussão da nossa participação com mulheres negras no 20 de novembro. E, Vera, a abertura aqui do programa foi feita com Vera Lopes, falando os poemas, e aí eu queria, Vera, que falasse um pouco sobre esses poemas, e qual é essa importância de trabalhar com os poemas do Oliveira Silveira. Então, primeiro dizer que é uma honra, um prazer imenso, estar fazendo parte da abertura desse festival, Festival de Cinema Negro no Rio Grande do Sul. Isso é extremamente significativo. Nós estarmos aqui hoje, nesse dia, no dia do aniversário de 50 anos, do 20 de novembro, a gente está, ou 50 anos depois, a gente está no segundo ano do Festival Cinema Negro em Ação. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê assim, valeu a pena, valeu a pena. Há 50 anos atrás, quando aqueles jovens se reuniram no Marcílio Dias para comemorar essa data, não imaginavam tudo o que iria acontecer nesses 50 anos, tudo o que nós estamos fazendo acontecer. Porque as coisas acontecem a partir da nossa luta, a partir de nós estarmos acreditando no que nós fazemos e de nós acreditarmos que, sim, que juntos nós podemos fazer muitas coisas, que juntas nós podemos fazer muitas coisas. E uma das coisas, assim, das muitas coisas que o professor, o militante Oliveira Silveira nos deixou, nos legou, foi a sua obra, a sua obra poética. E é nessa obra poética que eu tenho há muito tempo trazido para o meu fazer. Então, já de algum tempo, a gente vem trabalhando com recitais poéticos musicais e a gente fez dois recitais com a obra de Oliveira Silveira, dois exclusivos com a obra. Um era a obra de Oliveira Silveira, a obra poética, e o outro foi Batuque, Tuque, Tuque. Nesse espetáculo Batuque, Tuque, Tuque, a gente se dedicou à nossa pesquisa, andou mais pela religiosidade, na poesia religiosidade africana, religiosidade negra, na poesia de Oliveira Silveira. No primeiro recital que a gente fez, a gente fez um apanhado geral da obra de Oliveira. E no Batuque, Tuque, Tuque, a gente então mergulha nessa religiosidade que tem a obra de Oliveira. Oliveira tem uma obra extremamente rica, a obra poética de Oliveira é muito rica, muito. hoje, no Teatro São Pedro, a Glau Barros e o Cirmar Antunes vão estar apresentando um recital com a obra de Oliveira Silveira. Então, tem muita gente, e eu vi também que tem um outro grupo que também hoje vai estar apresentando a obra de Oliveira. E eu tenho certeza que essas pessoas, assim como eu, não repetem, porque é uma obra extremamente rica. Aqui, na abertura, eu apresentei fragmentos do poema 13 de maio. Esse poema 13 de maio, o Oliveira compôs, se eu não me engano, em 69, é o 13 de maio. É um poema anterior ao 20 de novembro, anterior ao dia evocativo do 20 de novembro, que é 1971, 1971. Então, desde a década, e é um poema longo, ele está nesse livro e em outros livros que Oliveira editou. Esse poema, ele é editado em 69, isso significa que ele foi escrito antes de 69. Então, essa inconformidade com essa data, essa data que não nos dizia tanto, que não nos representava, ela é anterior. E aí, em 71, então, vem o 20. E esse poema, dia 20, que também consta neste livro, em outros livros de Oliveira, o Oliveira vai nos contar um pouco do que foi, de como é que ele via o 20. E no livro Poemas para Palmares, que é um poema, é um livro com poema imenso, a gente tem esse poema que eu falei, para Palmares, veio negro que não gemia nos ações. Mas é um poema muito grande que está nesse livro, Poemas para Palmares. Então, isso nos mostra, quando a gente escolhe esse caminho para transitar, para fazer a denúncia, para nos colocar, significa que as nossas frentes, a nossa forma de enfrentamento ao racismo, ela é muito diversificada. E com a poesia, a gente também luta. Isso, é verdade. E falando, quando fala, eu vou chamar a Maria Conceição, que é dessa instituição também, dessa organização de mulheres negras, que tem 30 anos, e que é isso, a gente luta em diversos locais, em diversos setores, e também para a Conceição falar um pouco sobre essas lutas do movimento negro do Rio Grande do Sul. Bom, esse dia de hoje, dia 20 de novembro de 2020, é um dia que causa muita emoção. E eu estou bastante emocionada de estar, neste momento, falando sobre Oliveira Silveira, sobre 20 de novembro. É importante, tudo que se diz é importante, mas eu considero importante ressaltar, seguindo o que falou a Vera Lopes, a ideia do 20 de novembro como data eminentemente negra e uma data que parte aqui do estado do Rio Grande do Sul, um estado que a gente sabe que tem marcas racistas fortíssimas, fortíssimas, e que se espalha pelo resto do país. É daqui que sai a ideia de uma data alternativa para pessoas negras brasileiras celebrar. Não que o 13 de maio não seja importante, ele é importante, sim, porque, mesmo com dois singelos artigos, a partir do dia 14 de maio, inexistem no Brasil pessoas que sejam escravizadas. Somos todas e todos cidadãos. Só que a cidadania para grande parte da população negra ainda é incompleta. Eu vou dizer um verso que tem uma palavra chula, mas foi escrita por Oliveira Silveira. Ele diz nos versos assim, escravidão, que merda não era, se passados 100 anos ainda continuamos na merda. Então, passados 100 anos da chamada abolição da escravatura, Oliveira Silveira cometeu este verso. Então, é fundamental que lutemos e, na verdade, sempre estamos lutando. E Oliveira Silveira é fundamental nesta luta. Eu gosto sempre de dizer que não estava a bem, na verdade, eu não estava em 1971 nas reuniões, nos encontros que levaram ao Grupo Palmares. Eu ingresso no Grupo Palmares a partir de uma reportagem que sai do jornal Zero Hora e que ali tem uma foto potente, marcante, que é a foto tirada em que aparece Oliveira Silveira rodeado de mulheres negras que naquele momento eram mulheres negras que estavam no grupo e, entre elas, Helena Machado. Eu sempre digo que é fundamental respeitar as pessoas e a figura marcante da arquiteta Helena Machado é importante na história do Grupo Palmares e na consolidação do 20 de novembro como data negra fortíssima. Então, as mulheres negras estão sempre nesta caminhada. Então, quando a gente diz que nossos passos vêm de longe, com certeza vêm. Vieram antes de estarmos em 1972 e termos aquela foto. Eu já ingressei em 1973, naquele ano, diferente do tempo de hoje em que se celebram, em que acontecem enormes, várias, diversas atividades, naquele tempo, lembrando, vivimos na ditadura civil-militar, aconteceram três atos e, para construir três atos fortes em 1973, lembrando que, naquela época, inexistia o telefone celular, que hoje nos permite fazer, entre outras coisas, esta live. A minha intervenção está sendo feita através de um telefone celular. A gente precisava conversar, caminhar. eu lembro de, eu, naquele período, trabalhava no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Oliveira aparecia lá para combinarmos como é que a gente ia encontrar com o pessoal do café som e leite, com o roxo, como é que a gente ia no domingo lá na casa da Helena para construir a obra que foi do Carnaval ao Quilombo. E lembro que o Oliveira aparecia lá contigo, Nayara, de mão contigo, ele ia até o meu local de serviço, porque era uma das formas. Lógico que nós tínhamos telefone, mas o telefone que havia era o telefone do serviço. Então, ele aparecia lá, passeava com a Nayara, e dizia, olha, vamos no domingo lá na casa da Helena, na rua Madriana, 99. Então, essa é uma das lembranças que falar em Oliveira Silveira, falar em Grupo Palmares, falar na construção de ideias que pessoas negras, estudiosas, intelectuais, militantes, trazem para esta sociedade, a sociedade brasileira. Então, Oliveira Silveira, gratíssimo por tudo o que tu fizeste e tudo que nós fizermos é uma continuidade dos teus passos que vem de longe, com certeza, tu seguiste outros modelos anteriores. Então, é isso, gente, por hora, Camila, mais uma vez, dizendo, é extremamente importante e emocionante a gente estar 50 anos depois falando de Oliveira Silveira e, sobretudo, falando de Palmares, que Palmares é coletividade e nós vamos vencer, estamos vencendo, porque estamos em coletividade. é isso mesmo. Nayara, essas memórias, como é que é para você essas memórias e saber dessa importância, uma data que agora é nacional no país, como é que é isso? É emocionante ouvir o relato da conceição e eu sempre participei, fui muito companheira do meu pai nessa caminhada, nessa perseverança dele de convidar as pessoas, de formar grupos, de fazer eventos para que a comunidade negra estivesse unida numa roda de poesia, num jantar, numa apresentação do grupo, de diversos grupos que ele já participou, eu sempre estava presente, as lembranças que eu tenho são essas, a gente na rua da praia, panfletando na esquina da Borges, convidando as pessoas para a roda de poesia que acontecia no alto mercado público, uma forma de reunir ali o pessoal dos poetas da cidade, dos artigos, e naquela situação precária que era, mas nós estávamos felizes ali, e meu pai sempre foi muito perseverante nessas questões, eu vejo muita alegria e muita responsabilidade desse legado forte de levar o trabalho dele adiante, olha a minha petulância de dizer isso, mas eu tenho assim a responsabilidade de continuar divulgando todo o trabalho dele e preservar aquele riquíssimo acervo que ele nos deixou, eu digo que ele nos deixou porque ele não deixou para mim, que esse acervo não fique entre quatro paredes e levantar assim a bandeira do vinte que é gaúcha, que é Porto Alegre. Eu acho que a Vera Lopes também pode comentar um pouco de como foi essa trajetória que conviveu com a Oliveira, o grupo Palmares. Então, a Conceição falou da coletividade, tem um poema do Oliveira que eu gosto muito, que ele fala assim, Palmares não é Palmares, Palmares é Angola Janga, nem é só Zumbi ou Ganga, Zumba, senhores, Palmares não é um só, são milhares e são, somos milhares, milhares por aí, do Rio Grande do Sul, do Sul, do Brasil até Norte, Nordeste e Centro, somos milhares. eu convivi com Oliveira, eu conheci Oliveira depois, bem depois da Conceição, eu conheci Oliveira na Revista Edição, quando eu comecei a participar da Revista Edição, em 1978. Naquela época, quando eu comecei a participar, Oliveira era um dos que tinha maior tempo de militância, né? E eu lembro que eu era, assim, muito, muito, muito ingênua, não sabia nada de nada, nossa senhora, nunca tinha ouvido falar em lutas negras, tinha consciência plena de que era negra, eu sou de uma família negra, que sempre teve consciência de sermos negros, tinha consciência também do racismo, porque isso na minha casa sempre foi muito, muito falado, a minha avó costumava dizer para a gente vocês serão testados o tempo inteiro, cuidem o que vocês fazem, porque o tempo inteiro vocês serão testados. Então, isso era uma forma, embora não houvesse essa verbalização, da militância negra, isso vai acontecer a partir do momento que eu começo a frequentar a atição, e na atição a gente encontra esse professor, extremamente paciente, imagina, pessoas muito, mais jovens também do que Oliveira, e algumas pessoas tipo eu, que não sabia nada de nada, ainda era metido, imagina, ele tinha uma paciência imensa com a gente, e tinha as rodas de poesia no mercado público, aos sábados, à tarde, Oliveira também dava aula, eu não lembro, mas era ali na General Câmara, mas eu não lembro o que é que tinha ali, eu me lembro que a gente ia para lá, e Oliveira dava aula lá, eu lembro da Nayara bem novinha lá, a Jussara, a Rô, a Aldinha, nossa, era um monte de meninas, todas muito jovens, adolescentes. O tempo daquela época. Isso! A Nayara devia estar entre 10, 12 anos, as meninas eram 14, 15 anos por aí, e a gente ia para lá, para ali, para essa sala, na General Câmara, além de reforço, para quem estava na escola, tinha um reforço, o Oliveira era professor de literatura, mas também a gente recebia essas aulas de história, eram aulas de história negra, da participação negra, da participação dos negros nas mais diversas frentes, nas lutas de enfrentamento, e também o Oliveira naquele período, que era ano 70, final do ano 70, início de ano 80, quando a gente está passando por um processo de mudança no país, e aí a gente fica sabendo ali, naqueles encontros, todas as formas, ou todas, não, muitas das diferentes formas de enfrentamento das pessoas negras ao regime que também não era falado, que também não se comentava sobre isso. Então, conviver com Oliveira esse tempo desde que eu comecei a participar da revista Edição, e junto com a minha entrada na Edição, eu estava estreando no teatro, eu estreei no ano de 1978, eu costumo dizer que 78 é um ano incrível, assim, né? A Tição lança o primeiro número, os cadernos negros saem o primeiro número em 1978, em 1978, o CUT também lança o seu primeiro livro, então, 78 foi um ano muito rico, outro dia a gente estava falando muitas coisas, muitas, havia uma efervescência, e em 78 é o ano que o MNU vai dar ao 20 de novembro o nome de Dia Nacional da Consciência Negra, esse nome é dado pelo MNU, Movimento Negro Unificado, é 1978, o 20 é de 1971, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então, para fora do Rio Grande do Sul, ainda, essa origem do 20, ela ainda não está bem fixada, né? Muitas pessoas partem do 20 de novembro a partir do momento que ele ganha o nome com o MNU, né? Então, eu acredito que também é muita responsabilidade nossa também de fixar essa data e a sua origem, porque nós fizemos muitas coisas e essas coisas que nós fazemos, elas precisam ficar explicitadas e gravadas, porque senão parece que tudo está acontecendo assim, não, não aconteceu assim, foi pesquisa, foi dedicação, né? Foi inconformidade, foi acreditar que era possível ter uma outra data, um outro momento, e eu acho que isso a gente ainda faz parte das nossas lutas, ainda faz parte da minha luta pessoal, né? eu escolhi a área da cultura para continuar trilhando, continuar falando contra o racismo e também tenho para mim em todos os espaços possíveis trazer a origem do vídeo. Hoje, eu não moro mais em Porto Alegre, isso, como Maria Conceição Lopes Sonteiro, Pontora, é uma das grandes novidades aí destes tempos, né? Nós estamos juntas e muito longe, né? Eu estou falando de Salvador, na Bahia, né? E eu moro aqui, e uma das coisas que eu tenho feito aqui nesse estado, sempre que possível, é trazer essa origem do 20 de novembro. e a Camila fez uma pergunta, eu fui para o outro lado, mas só para dizer, eu convivi um longo tempo com Oliveira e esse tempo foi muito enriquecedor. A Nayara nos falou do rico acervo que Oliveira nos deixa. Eu muito pesquisei nesse acervo, e não só eu, muitas pessoas que eu conheço do Rio Grande do Sul e de fora do Rio Grande do Sul pesquisaram no acervo do Oliveira e do Rio Grande do Sul. Isso era uma outra coisa. Oliveira não emprestava nenhum livro, ele não emprestava, mas ele não sonegava. O que ele fazia? Tu ia para lá, tu escolhia, tu queria, ele pegava o livro, ia ali do lado, fazia o xeró e te dava o xeró. Ou então ele combinava uma outra data contigo e te dava o xeró. E isso foi a grande riqueza do Oliveira, porque olha o que a gente está reunindo agora nesse acervo. Olha o material, olha a riqueza desse acervo que Oliveira nos deixa. E depois a Nayara pode falar um pouquinho do Instituto Oliveira Silveira, que é o mantenedor desse riquíssimo acervo. Quer falar, Nayara? Esse ano nós criamos junto com outras pessoas, amigos, enfim, um instituto que tem como finalidade, além de preservar e divulgar esse grande acervo, promover ações educativas, onde a comunidade em geral, não só a comunidade negra, possa estar ali naquele espaço pesquisando, aprendendo, conhecendo e também formar ações para que essas pessoas estejam juntas. Porque esse era o objetivo maior do meu pai, minhas pessoas. Trabalhar, dar informações, conhecimento, e nós precisamos de um espaço para isso. Então, foi criado o Instituto Oliveira Silveira, juntamente com um grupo de seus amigos e vamos agora pleitear um espaço. Isso. Enquanto vocês estavam falando, veja como é importante esse histórico e manter essa memória, a gente fazer o registro dessas nossas memórias. O festival está na segunda edição e aí é um festival onde a gente exibe as obras desses realizadores e também é um festival competitivo onde a gente premia, dá prêmios para algumas obras. E esse ano um dos prêmios que a gente tem é uma categoria que é o prêmio de Oliveira Silveira Júri Popular. Então, é isso. É a gente ir contando essas histórias, continuar contando em todas as áreas de atuação. E aí, quando o Vera estava falando de ir no acervo, eu lembro que eu fiz jornalismo e eu pesquisava sobre imprensa negra. e aí eu também não sabia ainda o certo o que eu queria fazer. E aí falou, não, vai lá no Oliveira para conversar com ele, porque tem muito material sobre imprensa negra, tem muitos jornais. E aí foi lá na casa dele, que eu não lembro onde era o endereço, é na Cristóvão, será? A Fis Brasil. A Fis Brasil. E aí eu passei lá uma tarde inteira com ele, ele mostrando todos os jornais e aí acabei fazendo a monografia sobre a imprensa negra de São, mas foi o primeiro lá que veio e eu acho que é isso, a gente continuar esse legado e aí pensando também da importância de a gente dar continuidade nas ações. O festival ele é uma realização da Secretaria de Cultura e aí eu queria também que a Sandra falasse um pouco sobre a comissão do Centenário, porque é um momento que a gente também faz com que essas instituições do Rio Grande do Sul se comprometam também com as questões raciais e como a gente vai também promovendo mais equidade dentro da nossa sociedade, porque a gente diz ali, quando a gente quer mudanças, a gente precisa que todas as pessoas estejam envolvidas e também instituições e órgãos para que isso aconteça. Então, acho que a Sandra também pode comentar um pouco sobre isso. Então, dialogando com o que disse a Vera, dizer que aqui no Rio Grande do Sul é que nós temos que nasceu o 20 de novembro, por isso a gente fez a indicação, como fala a Conceição, de que nós tivéssemos o decreto, fizeram um decreto de 200 anos de Anitta Garibaldi. Aí eu disse, não, nós vamos lá indicar para nós termos o decreto do 20 de novembro, pessoal, vamos lá se indicar, indicamos com o governador para que nós tivéssemos, para que nós marcássemos os 50 anos aqui no Rio Grande do Sul. E a partir de então, desencadeando muitas e muitas ações. Por exemplo, a sala que tinha o nome de Oliveira Silveira ali no Mário Quintana era muito pequenininha. Hoje, agora, já é o hall inteiro de Oliveira Silveira. Então, sim, agora é o hall inteiro, onde era a alfândega, agora é Oliveira Silveira. E o IEL faz de novo, relança toda a obra de Oliveira Silveira. isso também é muito, muito, muito importante, que o Instituto faça isso e coloca à disposição também das pessoas. Então, a nossa implicação de termos a comissão é de dizer para o Estado que também assuma diversas, tem cidades, por exemplo, como Lajado, que é uma cidade alemã, está fazendo todo mês o 20 de novembro. Rolante, cidades que nunca, nunca, tinham conversado, sempre era o dia 20 de novembro nas escolas. Hoje, nos procuram e querem acessar informações, querem conversar, porque, além de nós falarmos para fora no Rio Grande do Sul, Vera, nós temos que fixarmos também aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul não é um Estado de imigrante alemão e italiano. O Rio Grande do Sul é um Estado de negros e negras. Nós somos construtores desse Estado. E é isso que diz Oliveira em toda a sua poesia, em toda a sua militância, em todos os lugares onde está Oliveira. É firmar a nossa presença aqui nesse Pago Farropilha. Esse é o legado que Oliveira nos deixa e nós temos que fazer essa indicação. E em todo ano, não só em novembro, nós estamos pretendendo não terminar o cinquentenário, não termina agora, nós já estamos lançando lá na educação agora, o ano que vem, nós ficamos o ano inteiro fazendo a formação. Porque isso é importante, porque senão nós ficamos agora com o cinquentenário e as ações que nós alinhavamos esse ano, o ano que vem a gente, se não costura, se perde. Então é muito nisso, Camilo, que a comissão está fazendo. A nossa implicância na comissão é estar nos lugares fazendo indicação, como fala a Maria Conceição. E aí eu queria que a Maria Conceição continuasse aí nesse pensamento assim dessa questão e também qual é essa importância de ter o... A gente sabe que essa data a gente tem que comemorar todos os meses, não só novembro, mas qual seria a importância de a gente ter um feriado nessa data e que em Porto Alegre ainda não é e o que a gente pode pensar para fazer e por que não é ainda em Porto Alegre? Eu, entre outras coisas, quero dizer para vocês que quando a gente pensa em Oliveira Silveira, eu sempre digo, a gente pensa na coletividade. Se a gente se debruçar sobre a plataforma que o Grupo Palmares lançou, em que está aí, que a Helena foi uma das grandes dos mentoras, e hoje a gente fala em ERE, Educação das Relações Étnico-Raciais, a gente pode com certeza dizer que o Grupo Palmares que Oliveira Silveira propôs como forte, como ideia força, que a gente tenha uma data eminentemente nele. E se chegou ao 20 de novembro. mais essa reunião desse grupo e o que o grupo produziu vai além. Ele traz a busca de uma sociedade que seja justa. Eu ouço pessoas dizerem assim, ah, que querem uma sociedade mais justa. Eu, diz que quem fuma cachimbo a boca entorta. E, assim, como eu sou da área de língua portuguesa, eu acho que se dizer que a gente quer uma sociedade mais justa, a gente quer, na verdade, uma sociedade injusta. Nós queremos a comunidade negra, a população negra, brasileira e mundial, que é uma sociedade justa. Se nós formos pensar na sociedade brasileira, ela é altamente injusta. Então, o que se quer é uma sociedade justa. E Palmares tem vários poemas que o Palmares que é o modelo que faz com que se chegue ao 20 de novembro, Palmares é uma sociedade justa. E tem, Oliveira tem um poema, Vera, que diz assim, que antes de o Brasil ser livre, Palmares era livre. Então, a importância, Camila, por exemplo, de se ter um feriado é fundamental, mas eu vejo que é importantíssimo que a gente saiba o porquê do feriado. E o que que a população negra brasileira pede que seja feriado? Não é um feriado pelo feriado, não é um feriado para se cair numa segunda-feira temos feriadão, não, não é que iremos feriadão, é um feriado porque se se homenageia um estado de liberdade que existia antes de o país ser livre, antes da liberdade que a história conta de 1822, 21 de abril, qualquer coisa nesse sentido, havia liberdade e viver em liberdade é fundamental, é a luta primeira, é a luta primária da população negra brasileira, nós queremos viver em liberdade e essa liberdade tem que ter respeito às nossas histórias, tem que ter respeito as nossas vidas, então 20 de novembro não é só uma data, um feriado qualquer, ele traz uma potência, vai ser um feriado porque é um feriado de luta de uma população e quando a gente diz que quer uma sociedade que seja justa, uma sociedade que se não haja ninguém passa como, porque vivemos num país riquíssimo, se a gente socializar, todo mundo vive bem, então, há força de luta e assim, por isso, a gente lembra, hoje, Oliveira surteira, a gente lembra os parceiros, as parceiras que colocaram na história do Brasil o 20 de novembro, 20 de novembro, feriado, mas tem que ser um feriado nacional e as pessoas sabendo exatamente o que que significou, o que que significa para a população negra e para a população brasileira como um todo lutar por liberdade, lutar por respeito, lutar por inclusão de fato e de direito. Essa inclusão o 13 de maio não trouxe. O 13 de maio, inclusive, na verdade, ele cerceou algumas conquistas que a população negra vinha tendo quando tu, a gente mergulha no mundo das leis, tinha algumas leis que já iam assim melhorando. Imaginem, gente, hoje em dia ninguém vai para ninguém. Não se coloca as pessoas mais, pelo menos existe uma legislação que protege, não se manda as pessoas mais se despedem e vão embora. Tem uma legislação que ampara. Se trabalhou quase quatro séculos e no dia 13 fica extinto a entidade do dão, ou seja, não temos mais nada a ver com vocês, agora vocês são livres e virem-se. É isso. Quando a gente... Camila, desculpe continuar falando de mais, mas eu quero dizer, quando se luta por reparações, quando se luta, por exemplo, nas universidades públicas e nas universidades particulares por inclusão, as universidades públicas e institutos federais têm programas de ações afirmativas, as privadas têm outros programas, têm FIES e tal. Então, é isso. O 20 de novembro, gente, ele é uma forma de dizer vamos delinear ao fim e ao cabo que sociedade brasileira efetivamente se quer. e se aponta para uma sociedade justa. E essa sociedade justa, ela será justa para aqueles que estão em injustez, nós, a maioria de nós negros, mas ela será justa também para toda a população. De outro lado, vocês pesquisem e me digam se tem algum outro grupo que tenha toda essa generosidade para ofertar para esse país e não seja o grupo negro. É isso, gente. Uma aula agora, a Vera Lopes tem outro compromisso em seguida, aí eu vou chamar para se despedir. Então, dia 20 é um dia puxado, tem muitas atividades. Aqui também não é feriado, mas até a pandemia, esse momento que a gente está vivendo, acontecia nessa cidade duas marchas, não uma marcha, duas. Uma marcha que saía aqui no centro da cidade e uma outra marcha que saía lá do Curuzu, lá do bairro Liberdade, que é um bairro de... um dos maiores bairros de população negra, de concentração de população negra, é o bairro da Liberdade. Então, essa marcha saía de lá. Então, aqui não é feriado, mas o povo para, o povo vai para a marcha. A marcha leva, a do Curuzu leva muita, mas muita gente mesmo. Então, eu acho que a gente continua, desde sempre, e vamos continuar ainda por mais um tempo em luta. E eu vou precisar sair, antes de sair, eu quero novamente parabenizar o Festival Cinema Negro em Ação, esse importante espaço para a gente apresentar os nossos fazeres nessa área que é tão difícil para nós estarmos, que é o audiovisual, que ainda é o audiovisual, é extremamente caro, ele é uma área que não contempla as nossas visões, nós precisamos estar nesta área atuando no audiovisual para contarmos as nossas histórias pela nossa ótica, pela forma que nós queremos contar e não pela forma que muitos contam a nosso respeito. Nós, essa fala, essa voz é nossa. Então, esses passos festival de cinema negro em ação, ele é extremamente importante. Desejo vida longa a esse festival e ter neste festival um prêmio, Oliveira Silveira, é algo extremamente grandioso. Eu fico muito feliz, eu quero dar os parabéns para a Camila de Moraes e para toda a equipe que faz o festival acontecer. A gente sabe que colocar um festival no ar não é fácil, é difícil e desejo que os nossos governantes tenham a sensibilidade de entender a importância desse espaço para um Estado como o Rio Grande do Sul. É extremamente importante. e eu quero me despedir mesmo, dando um tchau, um até breve, até daqui um pouco, com um poema do Oliveira que é o Sou. Então, Sou a palavra cacimba para a cacimba para a sede de todo mundo e tenho assim a minha alma água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui inchada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta e vou refugando a manga num atropelo de aspas. Meu canto é faca de charme voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas em todos os carnavais, sou o samba da cidade e lá dos confins rurais, sou o kikumbi e maçambique no compasso do tambor, com um toque de batuque em casa Jejinagô. Sou a bombacha de santo, sou o churrasco de Ogum, entre os filhos desta terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e o sangue de quem nas entranhas desta terra, Rio Grande do Sul, Brasil afora, nutre raízes também. Oliveira Silveira, muito obrigada, um prazer imenso estar com vocês todas. Beijo! Obrigada, Vera Lopes. Meninas, a gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, nos ajudando a construir e continuar essa trajetória. A gente precisa também finalizar essa mesa e aí eu quero agradecer e pedir considerações finais de vocês. Então, Nayara, muito, muito obrigada mesmo. Camila, que orgulho, que orgulho, sabe? Viva o cinema negro em ação, salve, salve, que vida longa para esse projeto. Conta conosco, é um privilégio mesmo estar aqui, eu agradeço imensamente a homenagem, eu sei que a tua caminhada também é muito parecida com a minha, já que seus pais estavam ali junto com o meu pai e nós fomos criadas dentro desse movimento negro, gaúcho e isso está no nosso DNA, não tem como a gente fugir. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Muito obrigada pela homenagem. Obrigada, Nayara. Camila, eu também ao me despedir quero desejar vida longa a esta atividade, é fundamental todas as atividades para que, efetivamente, a nossa cultura, ela se espalhe pelo país e pelo mundo. e é importante dizer assim, que as pessoas nos lugares em que elas estão, por exemplo, a Sandra estando nesse lugar, ela sabe do compromisso que ela tem e assim, essa indicação é fundamental, é fundamental. para nós que somos pessoas negras e que entendemos o que é ser negro na sociedade, então, é no cinema, é no teatro, é na escola, é na escola de samba, é em todos os espaços. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a ti, Camila e digo, Sandra, é em frente, é para frente que nós vamos e juntas e juntos nós vamos mais longe. Parabéns ao festival, Camila, parabéns. Obrigada. Sandra? Então, Camila, muitíssimo obrigada. Quero te parabenizá-la também porque ter uma cineastra negra no Rio Grande do Sul é um orgulho imenso. Não tenho ideia de como a gente, eu transito nessa questão dali, que não sei o que, é quando a gente não nos enxergamos e tu nos traz isso, nos traz essa coisa de ter a cineastra e de estar fazendo, dizendo que tem cinema negro é de uma importância sem limite, Camila, no momento que a gente sabe que é muito difícil realmente o audiovisual para os negros. Nós tivemos agora o doutor Gama, que foi a primeira grande quantia de recursos que um homem negro consegue fazer um filme. que o Jefferson conseguiu fazer. Então, para nós, tu estar nesse espaço fazendo as tuas indicações com cinema negro é fundamental e nos deixa bastante honradas. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Nayara, por ser companheira na comissão, minha vice-presidenta. Muito obrigada, Conceição, de sermos também companheira em Maria Mulher. Também é um orgulho muito grande. Obrigada, Gurias. Muito, muito obrigada, meninas. E aí, eu aproveito para convidar todo mundo para acompanhar a programação do festival. O festival, agora, de 20 a 27, a gente tem programação na TVE, tem programação na Cinemateca Palomorim, que fica na Casa de Cultura Maricultana, e também temos programação em Cultura em Casa, que é uma plataforma, e na Prime Box Brasil. Então, dá para acompanhar todo o nosso festival. E quando a Sandra mencionou sobre o filme Doutor Gama de Jefferson D., o cineasta Jefferson D. Paulista é o nosso homenageado dessa edição. E no dia 25, agora, na quinta-feira, ele vai estar conosco e a gente vai exibir Doutor Gama na Cinemateca Palomorim. Então, quem estiver em Porto Alegre e puder estar conosco nessa homenagem, vai ser bem bonito. Meninas, mais uma vez, muito obrigada e acompanhem o nosso festival. Boa sessão, pessoal. Obrigada. Obrigada. Então, gostaram do bate-papo? Às dez e meia da noite estaremos de volta com a sessão de videoarte. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.